Grande campeão da Copa Pódio. Atuação impecável aí, Leandro. Qual é a sua avaliação aí? É, foi muito bom. Só cara duro. As primeiras lutas foi bastardo que muito cara duro, muito cara com gás e estratégia. Mas graças a Deus deu tudo certo e com os caras muito bons, porque eu não tinha lutado ainda. Fiquei muito feliz com a atuação e fechando com chave de ouro aí, né? Finalizando a última luta. Fala um pouquinho da final aí. Você acabou impondo o ritmo bem e conseguiu finalizar. É, o Caloquinha, o Cláudio Caloquinha é um cara muito bom. Emborcava bem o pé, aí eu tentei manter afastado a minha perna esquerda. Pra ele não pegar e tentei pôr meu jogo de jogar afastado. Deu tudo certo, graças a Deus. Você, além dos campeonatos grandes, você não se esconde pra lutar esses campeonatos menores, assim, que de repente tem uma premiação e tal. Você é um planejamento seu mesmo de ganhar bastante experiência competindo? Já sei que chegou na faixa preta não há muito tempo. É, eu gosto de lutar sempre em todos os campeonatos, porque é bom você estar lutando um cara diferente. É um treino, mesmo que é no interior, sempre tem cara bom, sempre cara duro. E o ano que vem eu vou me poupar um pouco de alguns campeonatos, porque esse ano eu fiquei muito estressado agora no final do ano, que é muita competição. Acabei até lesionando o pé, mas melhorou, tá tudo bem. E o ano que vem, os campeonatos mais fortes, eu vou procurar ficar umas duas semanas descansando aqui. Eu tava lutando quatro campeonatos por mês. E esse prêmio aí, garante um Natal bom, né? Bom, graças a Deus, agora eu vou poder dar uma curtida a mais. E esse dinheiro aí veio na hora certa, graças a Deus. Dedica esse título aí pra alguém? Minha equipe, ao terceiro Costa, minha namorada, minha família, todos me ajudaram. Todos torceram por mim, meus alunos, dono da academia e a Coral Fight.